Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar, pessoal, o significado de você sonhar com redemônio, tá? Que é um sonho também comum das pessoas sonhar, principalmente quando ela está passando por problemas ou tribulações, tá? E a pessoa costuma, às vezes, sonhar com redemônio. Em alguns casos, também, os sonhos com redemônio podem indicar que a pessoa que sonhou precisa de mudanças, mudança em sua vida, que alguma coisa não está te fazendo bem, então você necessita de mudanças, tá bom, pessoal? Olha só, pessoal, a interpretação mais comum para esse tipo de sonho é que você precisa começar a enfrentar situações que exigem atenção, por mais que isso pareça o fim do mundo. A realidade é que não é bem assim que a vida funciona. Tenta pensar que sonhar com redemônio é um sinal de que você anda muito ansioso. Os sonhos com redemônio, pessoal, também podem representar a ansiedade das pessoas que sonham, tá? Ou tribulações que a pessoa está passando. Mas se a pessoa está passando por isso tudo, por todos esses problemas, todos esses conflitos, significa que a pessoa precisa de mudança. Eu já vi alguns comentários que as pessoas falavam isso aí com redemônio, e foi mudança, foi coisas boas. Pode até ser coisas boas para algumas pessoas, mas para as coisas boas acontecerem, você precisa mudar o que não está fazendo bem em sua vida, tá? Eu acredito que alguns sonhos com redemônio podem ser ataques espirituais, tá? Então, na maioria das vezes não é bom. Ou momento de tribulações que a pessoa está passando, ou pode vir a passar. Momentos de dificuldade, momentos difíceis, tá? Tribulações, tá, pessoal? Então, na maioria das vezes, sonhar com redemônio é negativo, mas indica que a pessoa precisa de mudança em sua vida, tá? Porque geralmente, pessoal, qual o nome do negócio? Falei um redemônio, muitas vezes, né? Ele depende, o redemônio, ele destrói as coisas, então você tem que ter cuidado, tá? E o redemônio pode representar momentos de dificuldade, porém, às vezes, passageira, mas tudo depende de você, tá? Tudo depende de você mudar o que está te fazendo mal, o que está te atrasando, tá bom? Fiquem todos com Deus, pessoal, e até mais!